Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA 5 Online E hoje, mano, é um vídeo daqueles, galera, daquele top mesmo, tá ligado? Daqueles vídeos pesados, mano, por quê? Hoje eu vou ensinar vocês aí, vou dar uma dica a vocês como, é... Vocês podem estar ficando ricos no GTA, mano, depois, né, que a Rockstar bloqueou aí a transferência de contas, mano Vocês sabem que a Rockstar dia 6 de agosto bloqueou, entendeu, a transferência de contas Então não dá mais pra transferir contas da antiga geração ou conta mod, alguma coisa assim, pra nova geração, beleza? Mas hoje, mano, eu vou ensinar vocês aí um método 100% confiável, fechou? Então bora lá! Quem tá participando do vídeo aqui, galera, é o Tid e o Alan Playersic, galera O link do canal dos dois, entendeu, tá aí na descrição Vão lá e se inscrevam e falam que foi pelo RD, beleza? Vou tá passando no canal de cada um pra tá olhando quem foi lá mesmo, fechou? É nóis, mano! Então já vamos iniciar aqui, ó Tô saindo aqui da minha casa velha, né, vocês podem ver, ó, telhado aqui, mano, ó Dá pra você ver as estrelas quando você tá dormindo Dormindo no chão, com lombo quente aqui, porque não tem cama Mas de boa! Olha aí, ó, como que eu tô vestido? Tô com esse chapelão aqui, do meu avô, que já morreu tem 3 anos Com essa blusa aqui, que eu achei na rua E esse bermudão, chinelo emendado com prego, galera Porque eu tô sem dinheiro, mano Tô sem dinheiro aqui no GTA Se ligou? Mas tá tranquilo Na raça eu vou conseguir ficar rico de bolsa Vou pegar meu carro aqui, vou tá indo trabalhar Se ligou? Chegar lá, eu vou passar na casa de um amigo meu primeiro Pra tá chamando ele Um amigo não, né? Uma amiga Por que, galera? Eu vou ter que... O que é que eu trabalho, mano? Segurança de curral, mano É, ó, e fica lá o dia todo... A noite toda ali, curral Vigiando pra ver se vai vir alguém querendo assaltar, alguma coisa assim E protegendo, né, mano? As vaquinhas, coisas do tipo Mas só que vou levar a Xanaína A Xanaína eu já vou passar ali na casa dela E ela vai ficar lá, galera É bom que... Se precisar de eu tocar profundamente dentro da Xanaína aí Eu já tá lá pra ajeitar, né? Então vambora, mano, ó A casa dela é logo ali naquela vila Beleza? Tá tudo tranquilo, mano Eita, aqui a gente manda até um drift Mas não é porque eu quis não, galera É porque o pneu do carro tá careca mesmo, mano Tá derrapando já, ó O carro só funciona um farol Só do lado direito aí, ó O outro tá tudo quebrado, mano Aí, galera, ó, de boa Eita, mano Que carrão é esse aí na casa da Xanaína? Deixa eu ver se ela tá ali, galera Vamos chamar a Xanaína Olha aqui esse carrão Uma Ferrari, galera Ó, se liga, vermelhona, mano De boa Ô, Xanaína Ô, Xanaína Ui, 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 ui Eita E aí, Xanaína, beleza? Oi, lindão Como é que você tá? Ah, eu tô bem, Xanaína Que aí, Xanaína? Você tá toda maquiada Toda produzida Aí, bora lá pro curral Trabalhar hoje a noite toda E trabalhar o quê, doido? Agora eu tô rica Como assim, Xanaína? Tá me tirando? Bora logo Gente, não tem tempo, não Daqui a pouco o cara liga Patrão é chato Ih, que nada Patrão o quê? Agora eu comprei uma conta lá Com o Pedro Moda Estou milionária Você tá contando piada, né, Xanaína? Você tá com essa cara maquiada aí Parecendo uma palhaça Mas tá com... Tô acreditando nessa piada Sonarrox Tá, bloqueou a transferência de conta Dia 6 Ué, bloqueou Mas sabe como é que é, né? A gente tem umas contas aí já Tudo preparada O Pedro Moda já tem tudo no esquema Se você quiser Eu te apresento ele E você desenrola Tu vai me apresentar o Pedro? Porra Vamos lá que tu vai ficar francesinha assim Que nem eu Ui, ui Tô precisando então, Xanaína Vamos lá Vamos no meu carro Vamos lá De quem é aquele carro ali? Carrão ferrado, hein? Ah, adivinha Seu que não é, né? Deve ser do patrão lá da fazenda É meu bebê Seu esse carro? É Isso veio com a conta? Ah, e outra coisa Pelo amor de Deus Tu vai ficar andando nesse lixo aqui? Esse lixo Não fala assim Não chuta Scooby não, Xanaína Ah, pelo amor de Deus Vambora, entra aqui no meu carro Gustãozão Aí, galera A Xanaína tá rindo Que tá rica, né, mano? Então vambora Vamos ver se ela vai me apresentar o Pedro aí E se vai mudar alguma coisa Vambora, Xanaína Caraca, Xanaína O trem funcionou mesmo, hein? Se liga agora Como eu tô no estilo Como é que eu tô, Xanaína? Eu tô ui, ui? Você está elegantando Nossa, Xanaína Agora rola aquele raca-raca na chuchaca É, nem tanto, né? Ok, Xanaína Agora eu tenho dinheiro, pô Eu também Então a gente tá empatado E aí, galera O piloto era muito bonito O que você tá, piloto? O i, ui? Vai na frente então, Xanaína Então vamo lá, o i, ui? Aí, vamo embora Ô, piloto Você pode ir devagar Que eu quero tomar um champanhe aqui Do meu helicóptero, beleza? Tá certo, patrão Galera Cuidado pra não ficar bêbado Para os outros O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte A Rockstar bloqueou Dia 6 de março A transferência de contas Entendeu? Conta mod Não sei como mais Se transferir Mas o que que o Pedro fez? O Pedro usou a inteligência Se ligou E já fez um stock, mano De contas já Entendeu, galera? Já transferida Ou seja, é só você logar E jogar, mano Só logar e jogar O link da página do Facebook Do Pedro, galera Tá aí na descrição Pra você que ainda não conhece Chega lá e fala Que foi pelo RD, beleza? Pra você tá Tendo aquele descontinho De leve Mas vai lá e não esquece Falar que foi pelo RD Fechou? E o, mano O link da minha página Do Facebook E o Instagram E o do Twitter Também tá aí na descrição Junto com o canal Do Tid e do Alambra Beleza, galera? O link do canal dos dois Tá aí na descrição Vai lá e se inscreve, mano Fala que foi pelo RD No último vídeo Que eu vou tá passando lá E vou tá dando uma olhada Beleza? E lembrando que hoje A noite tem live Fechou? Você aí que não entendeu Direitinho como que funciona As transferências da conta Mano Eu tô indo pro meu escritório Agora que eu acabei De comprar com o dinheiro Da conta moda Que eu comprei do Pedro Moda Porque moda é foda Eu vou te explicar direitinho Lá no escritório Beleza? Então é nóis, mano Só vamos, ó Ah, até que enfim Tava sentindo falta disso aqui já, ó Esse cheiro Coisa nova, entendeu? Tava triste já Passando dificuldades Não tinha dinheiro pra nada Ainda bem que eu encontrei Aquele meu amigo Ele me falou Mas eu já tava triste Porque as transferências de conta A Rockstar tinha bloqueado As transferências de conta No GTA 5 Online Entendeu? Não tinha como mais transferir conta Aí eu achei que eu ia ser pobre Para sempre Mas não Olha aí, ó Agora eu tenho meu próprio escritório Bom dia, Eva Tudo bem? Bom dia, não, né? Boa noite Já tenho meu próprio escritório Olha aí, ó Minhas roupas estão todas bonitinhas Já consegui fazer a barba Pra ficar show de bola Se liga, a tatuagem agora Tá tranquilo Olha O banho Isso aqui é só um banheiro Entendeu? A parte e tudo mais Do banheiro Ligou meu guarda-roupas aqui Tá tudo tranquilo agora Mas vocês devem estar se perguntando Como você fez pra ficar rico Sendo que a Rockstar Tirou a opção de transferir contas Pro GTA 5 Online Entendeu? Como? Não tem como Você de uma hora De um dia pro outro Vou explicar a vocês agora, galera Vou explicar como que eu fiquei ricão Assim, ó Que agora eu tô com dinheiro pra caramba Como vocês podem ver aí Olha o tanto de número que tem aí Tem dinheiro pra caramba, mano E eu vou explicar tudo a vocês Porque vocês merecem saber E merecem fazer o mesmo, beleza? Então não saiam do vídeo Que eu vou sentar aqui agora, ó Vou me sentar E vou explicar a vocês Como vocês vão fazer Pra ficar rico Como eu, assim No GTA 5 Online Bom, galera Vamos lá Deixa eu explicar a vocês Como eu fiz Pra ficar rico, assim No GTA Mesmo depois da Rockstar Ter tirado aí A transferência de contas Pra nova geração Beleza? É... Como vocês sabem, mano No último dia 6, né Dia 6 de março de 2017 A Rockstar removeu A transferência de personagens, galera Que era o método utilizado Para fazer as contas modernas Entendeu? Que era que Você ficava com dinheiro Com nível Carros e tudo mais No GTA 5 Online Beleza? Só que graças ao nosso Grande, inteligente Super Cara... Nossa, mano O cara é foda, galera Graças ao nosso Grande amigo Pedro Modern Entendeu? Vocês ainda Podem Podem sim Ficar rico No GTA 5 Online Beleza? É... Por que? Graças ao Pedro O Pedro, galera É... Ele fez um estoque Limitado, mano Ele fez um estoque Limitado De contas Já transferidas Para o PS4 Entendeu? É só logar E jogar, galera É só entrar no jogo E já se divertir Entendeu? Com tudo liberado Com tanto de dinheiro E tudo mais E ele também Continua fazendo Contas upadas Para PS3 E Xbox 360 Ele continua Fazendo Contas modernas Para o PS3 E para o Xbox 360 Galera Entendeu? E como eu disse aí Ele fez... Ele já fez... Já tem as contas Transferidas Já com GTA E tudo mais Para... É só você logar E jogar, mano Que aí fica mais fácil Entendeu? É bem melhor E você ainda tem Mais uma chance De ficar rico Mas é a questão, galera Entendeu? Essa é a questão É a última opção Porque quando acabar O estoque Não vai ter mais Contas modernas Entendeu? Ah, mas como eu faço Para falar com o Pedro RD? O link da página Do Facebook Do Pedro, galera Está aí na descrição Beleza? Os três primeiros links É só você estar clicando No link da página E já vai direto Lá para a página Do Facebook dele E vai chamar ele No chat, galera Vai entrar em contato Com ele Que ele vai estar Te respondendo Na hora, mano Ele vai te responder Na hora E você vai ser atendido E vai adquirir Sua conta, beleza? Já lá ele vai Te explicar direitinho Essas questões de preço E tudo mais E vale muito a pena, galera Vale muito a pena Como vocês puderam ver Você fica... Como vocês puderam... Como vocês puderam ver, galera Como vocês puderam ver, galera Eu estava pobre, entendeu? Eu estava sem dinheiro No GTA Não dava para arrumar nada Não dava para você comprar carro Não dava para você fazer serviço direito Não dava para você comprar roupa Nem nada Com essas contas Já tudo pronto Você vai ter tudo transferido Já vai ter tudo Roupa Não vai precisar comprar roupa Carro Você já vai ter a maioria O que vocês não tiverem É só você comprar Porque tem dinheiro Para caramba E vocês sabem disso Beleza, galera? Então é isso aí, mano Vocês puderam ver Eu estava andando de carro velho Aí no GTA Depois que eu conheci Aquele amigo lá Que eu arrumei a conta Eu descobri que o Pedro Já tinha as contas transferidas Entendeu? Comprei a minha conta E agora eu estou tranquilo Sem risco de banimento Da Rockstar Se ligou E agora eu posso fazer Tudo o que eu quiser No GTA, mano Vocês viram que eu já cheguei Aqui de helicóptero Olha o escritório aqui Que eu comprei Beleza? O link do Pedro Está aí na descrição O link da página Do Facebook Do Pedro, galera Vale a pena Chega lá e fala Pedro, eu vim pelo RD Como eu faço Para adquirir a minha conta? Entendeu? Ele já está com o estoque De contas limitado Para PS4, galera E continua upando Normalmente para PS3 E Xbox 360 Beleza? Então, mano O que eu vou dizer? Se é limitado Quer dizer que vai acabar, né, galera? Ou seja Já está contando menos duas A do meu amigo E a minha Entendeu? Corre lá E compra a sua Antes que acabe Porque depois Não vale chorar Beleza, galera? Corre lá Compre a sua conta Antes que acabe O estoque do Pedro E você fique aí E continue Sem dinheiro No GTA 5 Online Beleza? Então é isso aí, mano Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não se esqueça De ir na hora De ir lá conversar Com o Pedro Falar que foi Valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau